A fiança substitui o depósito da multa por agravo inadmissível, mas quem recorre não pode ser fiador de si mesmo. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, a turma entendeu que no caso de multa por agravo inadmissível, a exigência de depósito do valor como condição para a interposição de outros recursos pode ser suprida por fiança bancária, desde que o recorrente não figure ao mesmo tempo como fiador e afiançado. Na origem do caso, um banco interpôs agravo interno contra a decisão monocrática do relator que deu provimento ao recurso de apelação do particular, o qual foi desprovido com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, o que corresponde a R$ 89 mil. A instituição financeira recorreu ao STJ alegando que o agravo deveria ser admitido e a multa afastada. Pediu ainda que fosse aceita carta fiança emitida por ela própria em lugar do depósito em dinheiro exigido legalmente. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, apontou que a substituição do depósito pela carta fiança atende ao objetivo da garantia e não deturpa o caráter preventivo e repressivo da penalidade processual. A ministra apontou também que, como se trata de uma garantia fidejussória, é necessário que a fiança seja fornecida por alguém diferente do afiançado, pois a finalidade é assegurar que a obrigação seja cumprida por outra pessoa. Embora o banco tenha apresentado a fiança para interpor recurso contra a multa aplicada pela Justiça de Mato Grosso, a carta fiança não serviu como garantia fidejussória. Devido a isso, o recurso especial não foi conhecido, pois a terceira turma considerou que a exigência do parágrafo 4º do artigo 1021 do Código de Processo Civil não foi atendida.